Era uma linda tarde ensolarada e Jane estava passeando pelo mundo do PK-XD e resolveu dar uma passadinha na loja premium para saber quais eram as novidades. Chegando nessa loja linda e maravilhosa, ela encontrou um amigo, que não era lá muito conhecido, mas ela chegou perto e tentou se aproximar para conversar. Oi! Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Xdemer. Que nome lindo! Ela percebeu que Xdemer estava descalço, então ela perguntou o que havia acontecido. Xdemer, por que você está descalço? Eu tinha aqui para comprar botinhas. Xdemer tinha acabado de comprar botas com efeitos super brilhosos. E a Jane, ao ver as botas, falou... Nossa, você está brilhando nessas botas! Foi aí que Xdemer soltou o seu bordão pela primeira vez. Todo mundo brilha. Brilha, brilha, brilha. Olha, a maré está me estranhando. Foi amor à primeira vista. Eles se tornaram best friends imediatamente e começaram a passear por toda a vila. Caminhavam juntos pela vila inteira. Curtiam a praia relaxados e juntinhos. Eles não se separavam mais e sempre adoravam comer pizzas. Ele sempre pedia um pizza em seus encontros. E o entregador deixava uns bilhetinhos engraçados junto com o pedido. Adeus, cabeça de privada! O último bilhete que ele deixou dizia... O que uma pizza feliz falou para outra pizza triste? Pizzaria XD! Ai, deu soninho! Estava dizendo o quê? Xdemer e Jenny se divertiam tanto com as piadas deixadas na pizza que um dia resolveram chamar o empregador para entrar e comer com eles. Foi assim que conheceram o Pizza Guys. E até hoje eles continuam juntinhos. Assim nasceu a maior amizade dos três.